Olá seja muito bem-vindos ao canal aqui quem fala é o Lucas e na aula de hoje eu vou estar trazendo para você uma dica ninja de como você está aumentando ou melhorando a qualidade dos seus áudios dos seus vídeos aqui para o youtuber com o programa SoulFroj aplicando o plugin da Wave e não se preocupe que na descrição do vídeo vai ter o link para você estar fazendo o download dos plugins da Wave e está instalando eles. Quando você tem aberto o programa SoulFroj e instalar os plugins da Wave você vem em FX Favorites, Organize, você clica aqui em AL, vai aparecer todos os plugins instalados no seu computador e aqui você vai procurar pelo plugin Wave X Noise e esse plugin aqui e vai estar clicando com o botão direito e ADD do FX Favorites, após você pode estar fechando e novamente FX Favorites, Wave X Noise, em seguida nessa setinha para baixo você vai estar selecionando a opção White Noise, se eu estiver falando muito rápido você pode estar voltando o vídeo e está acompanhando as dicas novamente, após ter selecionado a White Noise você vai clicar em Preview, você vai identificar o ruído do seu áudio e através aqui desses mixes você vai estar fazendo da maneira que você achar que vai ficar bacana para o seu áudio e com a redução dos ruídos. É uma dica bem simples e fácil de usar e você não vai quebrar a sua cabeça para estar animando os ruídos os ruídos chatos do seu áudio. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha te ajudado desce aqui nos comentários e comenta sobre o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, se você tem dúvida e você pode administrar o canal Ninja Tech e para isso apenas você vem aqui nesse botão vermelho, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações e assim você não pode se inscrever no canal e aqui nos comentários você pode estar deixando sua sugestão de vídeo, sugestão de conteúdo, sugestão de dia para postagem dos vídeos, sugestão de horário para postagem dos vídeos e você pode também estar adicionando legenda nos vídeos e não esqueça de deixar seu like no vídeo e não esqueça de comentar também é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu espero que você tenha gostado, não perca os próximos vídeos sempre, segundas, quarta e sexta às dezenove horas, eu conto com vocês e até a próxima aula.